Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Killer Games com mais um vídeo aqui no canal galera E hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Minecraft Bugged Edition E dessa vez eu vim trazer uma nova série de Minecraft aqui que vai ser Minecraft Survival Machina Bom, eu quero ver o apoio de vocês, até porque eu vou estar com a skin sem capuz, ó Que bonitinho Eu fiz essa skin, ok? Mas bom galera, antes de começar esse vídeo, eu já peço com vocês Deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Ai que dor Oi, pera, onde eu estou? Eu não conheço esse lugar Que lugar é esse? Eu estou assustado, calma, calma Batei o foco Eu estava dormindo Aí eu acordei aqui Tá Não sei o que é isso daqui É muito estranho para mim, era para eu estar em casa Na cama Ai Ai, deixa eu ver se minha casa não está por essas folhas Ai, ai Ai, a minha casa não está aqui Bom, parece que eu não vou chegar perto da minha casa nem tão cedo Eu vou ter que começar Deixa eu tirar algumas cascas de árvore dessa árvore aqui E deixa eu ver se eu ainda sei fazer aquela manha Será que eu ainda consigo? Vamos lá Vamos lá Vou tentar Vou tentar Vou tentar Peguei mais cascas Essa bancada mesmo Posso mostrar Boas E alguns gravetos Eu tenho que fazer um machado agora Porque eu posso cortar tudo Mas Tudo bem Aqui já dá Bora fazer logo O machado Eu ainda não fiz a madeira Foi isso então Eu fiz esse machado E agora Ele é de madeira Mas depois eu vou melhor Eu vou fazer um de pedra Por isso que eu já fiz essa picada de madeira Que eu não sei se eu não vai minerar a pedra Mas tudo bem Tomara que sim Pronto É Assim Uma melhor machada de madeira Funcionou Agora sim Eu tenho bastante madeira Vamos descer Vamos descer Como eu não preciso de pá para isso? Porque É terra A terra você cava com a mão Aí cava aqui Cava 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 Ah Mais terra no meu caminho Outra terra Eu acho que eu vou Fazer uma casa de barro Por enquanto O melhor dizendo De terra Ai como eu queria estar em casa Ai Eu vou ter que caçar também E de noite Eu não acredito muito Mas se você tiver monstros Não Não deve ter Não deve ter Deixa de ser criança Vá Vamos ver agora Para cá Vamos lá Vou pegar aqui Algumas pedras Deixa eu pegar Alguma aqui Minerando Consegui mais pedras Minerando Para conseguir Mais pedras Minerando Para conseguir Mais pedras Vai Vai Sabe Ai Tá muito estreito Tá bem Língua Ai Ai Onde tem que subir Vai subir Bora fazer Algum Uma casinha de terra Aqui Temporária Pronto Bora Aqui Assim Bora subir Ai Acabou as minhas terras Agora eu vou precisar Realmente de terra Então eu vou precisar De uma Pá É Deixe-me Ai Ai Bate as costas Vamos lá Eu vou fazer Uma Carita nova De pedra Machado melhor De pedra Tá faltando mais graveta Vou fazer Fazer uma espada nova De pedra E uma pá Também De pedra E Uma fornalha Para eu fazer Minhas comidas Ainda bem Que eu sou bom Com isso Ainda bem Que eu passei Num acampamento De sobrevivência Que serviu De muita Agora eu vou até Pegar Essa Essa bancada Aqui Que eu chamo De crafting table Vai ser o nome dela Isso mesmo Doando para a minha Bancada Viu mundo Tá bom Vamos colocar aqui Agora eu vou Escavar Algumas terras Vamos lá Vai 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 Pegando mais terras Para completar Minha casa Vou pegar uns carval Para Minha casa Pegar Vou pegar Com a picada De madeira Porque eu ainda Tenho que pegar Alguns ferros Depois Talvez Eu acho Uma caverna Ela Semelha Para mim Escavando Depois Eu pego Mais Por enquanto É cansativo Ter que fazer Isso tudo Ai Que chato Eu vim parar Nesse mundo Ai Que chato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom Aquela terra ali Eu nem precisava Então Já jogou Então já jogou Fora Para mim Eu só tenho que descer Daqui Ai Ai Mas não machucou Vamos lá Deixa eu fazer Algumas caixas Aqui Bota fogo Pronto Ai Bora colocar aqui Para depois As minhas caixas Ai meu Deus Eu fiz outra Bancada Tudo bem Ai 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 Já tá Já tá Ficando Tarde Não Eu vou dormir Aqui Mesmo assim Mas bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Do fundo do coração mesmo Porque se vocês gostarem Vira uma nova série E se vocês gostarem Deixe seu like Se inscreve no canal Me sigam em todas as redes sociais Instagram, Facebook Twitter E eu queria dar um salve Para o El Sol K Que foi o nosso novo inscrito Uou Então Até o próximo vídeo Aqui no canal Valeu E fui Tchau